Olá, a previsão do tempo para esta quinta-feira segue sendo de clima seco em praticamente todo o estado. Apenas áreas próximas a divisos com Santa Catarina que poderão ter chuva. As temperaturas irão variar de 15 a 36 graus no estado. Para o Vale dos Sinos, o sol segue aparecendo entre algumas nuvens. Não há previsão de chuva. Marcas variam de 18 a 33 graus. No Paranhana, também um dia quente e ensolarado. A quinta-feira terá marcas entre 19 e 33 graus. E no Vale do Caim, tempo firme e poucas nuvens. Não chove e temperaturas ficarão entre 19 e 33 graus. Já para a região das Hortências, há pequeno risco de chuva entre a tarde e a noite. Termômetros oscilam entre 15 e 30 graus. E na praia, o vento sopra moderado, com intensidade de 26 km por hora de Nordeste. Não há possibilidade de chuva. Temperaturas em Tramandaí ficam entre 20 e 29 graus. E tempo firme também no Vale do Gravataí. Temperaturas ficam entre 18 e 33 graus. Então é isso. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho